Você atrai o que você pensa? Isso é verdade? Como é que isso funciona? Como é que a gente pode usar a lei da atração para atrair coisa boa para a nossa vida? Eu sou Cíntia Brunelli e nesse vídeo vamos ver o que a gente precisa fazer para conseguir atrair situações positivas para a vida ficar cada vez melhor. Esse é um dos meus assuntos preferidos. E se você também se interessa por isso, não esquece de se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito. Hoje em dia se fala muito sobre mudar o mindset, mudar a forma como você pensa. Mas as experiências da vida não são atraídas meramente pelo que a gente pensa. A lei da atração funciona por aquilo que a gente sente. Ou seja, você precisa sim mudar a forma como você pensa. Mas porque isso vai mudar a forma como você se sente. E aí sim você vai possibilitar atrair o seu desejo. Seus pensamentos configuram os seus sentimentos. Pensamento gera sentimento. Sentimento gera ação. E ação gera resultado. É como se a mente fosse os canais de filmes da TV a cabo que mostram um filme atrás do outro. É como se cada filme fosse um pensamento. Tem filme com história de drama, ou de amor, ou de comédia. E cada filme provoca uma emoção. Se você se sintoniza no filme de drama, você se sente triste e você chora. Se você se sintoniza no filme de comédia, você se sente alegre e você ri. E você pode escolher qual canal de filmes você quer assistir. Na vida também é assim. Se você se sintonizar com pensamentos de drama, você vai ter sentimentos de tristeza. O que vai trazer consequências conectadas a esse sentimento. Ou seja, se você é uma pessoa meio chorona, como eu, você vai chorar. Você vai ter ações condizentes com esses sentimentos. Quando você se sente triste, dificilmente você tem atitudes entusiasmadas e confiantes de uma pessoa que está feliz. Concorda? Quando você está triste, você faz as coisas de um jeito pior. Porque você está com a sua energia baixa. A nossa postura diante da vida é o que define o nosso futuro. Então você precisa mudar o que você pensa para, consequentemente, mudar o que você sente. E aí você vai ter ações e resultados diferentes. É justamente pela ausência do sentimento correto que muitas pessoas não conseguem manifestar o que querem nas suas vidas. Elas vão lá e fazem técnica de lei da atração. Por exemplo, elas escrevem uma frase 33 vezes durante 3 dias. Elas vão lá e escrevem. Eu tenho 1 milhão de reais na minha conta. Fazem isso 33 vezes, escrevem 33 vezes durante 3 dias. Eu tenho 1 milhão de reais na minha conta. Só que durante a prática dessa técnica, elas se sentem ansiosas, com raiva, angustiadas, tristes. Elas não se sentem abundantes, prósperas, felizes. Então o universo não vai trazer esse 1 milhão de reais. Porque o sentimento da pessoa não está na frequência da abundância e se da escassez. Se você escrever 33 vezes a frase, eu tenho 1 milhão de reais na minha conta, durante 3 dias. Mas você fizer a prática com sentimentos ruins. É mais fácil o seu carro quebrar e você ter que gastar com conserto do que ganhar 1 milhão de reais. E aí as pessoas dizem que a lei da atração funciona com todo mundo, menos com elas. Na verdade, ela funciona assim. Ela funciona o tempo todo. Só que ela se conecta ao que você sente. E não só na hora de fazer o exercício de lei da atração, mas sim o tempo todo. Se você faz um exercício de lei da atração durante 5 minutos, mas vibra negativo pelas outras 23 horas e 55 minutos do dia, vai ser negatividade que você vai atrair. Ok. E como mudar o sentimento? Eu vou dizer quais são as duas formas que eu considero as mais poderosas. A primeira delas é estimular a gratidão. Você precisa aprender a ser grato em qualquer situação. Se você estiver em um emprego que você odeia apenas por causa do salário, você está ali apenas por causa do salário, seja grato pelo salário. Se você estiver doente de cama, seja grato pela sua cama. Não é um exercício fácil. Eu sei disso. Existem situações em que parece que não temos nada para agradecer. Mas faça esse esforço. Seja grato pelo sol, pela sua roupa, pela sua comida. Encontre algo para exercer gratidão. Assim você envia ao universo a mensagem sobre as coisas que você gosta. E ele te envia mais essas coisas de volta. A outra forma de mudar o sentimento é buscando situações que te tragam bem-estar. O máximo de vezes por dia. Quando você sente bem-estar, você se sente bem. E esse sentimento é o que é capaz de atrair o que você quer. Imagina que você tirou a noite de hoje para relaxar. Aí você faz coisas que estimulem os cinco sentidos. Com um bem-estar. Você coloca uma roupa que você adora. Você passa creme no corpo. Acende umas velas. Acende um incenso. Coloca uma música relaxante. Bebe alguma coisa que você gosta. Um suco. Um vinho. Alguma coisa que você curta. Aí você come alguma coisinha gostosa. Imagine que você tem uma noite extremamente relaxante. E aí você senta para escrever 33 vezes a frase. Eu tenho um milhão de reais na minha conta. Ou a frase que você quiser. Aqui é só um exemplo. Só que sentindo esse sentimento de bem-estar. É muito mais provável que o universo se alinhe para encontrar meias de trazer abundância para a sua vida. Talvez esse um milhão não venha todo de uma vez. Mas talvez nessa mesma semana você receba a notícia de que você vai receber na justiça um dinheiro de um processo que você nem se lembrava mais. Ou quem sabe na semana que vem te surge uma proposta de trabalho melhor. Ou na outra semana um amigo decide te dar um presente. O bem-estar abre os canais daquilo que você quer manifestar. Ao fazer algum exercício de lei da atração, você precisa estar usufruindo do sentimento de bem-estar. Se você estiver com sentimentos negativos, nem adianta fazer técnica de manifestação. Porque você não vai conseguir atrair o que você quer. É mais sensato você tirar a noite para fazer atividades de bem-estar. E aí bem relaxado você faz as técnicas de lei da atração. Eu quero encerrar esse vídeo propondo um exercício. Vai ser uma meditação rápida para você relaxar e conseguir se abrir para manifestar o que você quer. Vamos lá? Feche os olhos. Respire profundamente. Sentindo a sua respiração. Enquanto você respira. Sinta o ar entrando, percorrendo o caminho até o pulmão, ficando lá dentro por alguns segundos e depois saindo. E aí sinta novamente ele entrando, te purificando inteiro e depois saindo. E levando com ele todo o sentimento ruim. É um ar purificador. Agora imagine que não tem nada ao seu redor. E está tudo branco. É um branco cintilante, como se fosse um gel branco que brilhasse ao seu redor e te envolvesse. Uma atmosfera muito agradável. E você se sente em profunda paz. Agora pense numa situação que te incomoda. Um problema que você quer ver solucionado. Agora imagine que num passe de mágica, esse problema simplesmente se resolveu. Ele se resolveu da melhor maneira possível. A maneira mais maravilhosa. Mais perfeita. Imagine que está simplesmente resolvido. Não importa como. O universo veio e resolveu tudo com graça e leveza. E agora você está vivendo aquilo que você quer viver. Sinta isso. Sinta essa alegria porque a situação se resolveu. Sinta o alívio. Você está bem mais leve agora. Você está vivendo uma vida de plenitude. Pois saiba que tudo isso já está a caminho. Você só precisa se manter aberto. Manter a sua energia positiva e a sua vibração elevada. Mantenha-se grato e vivenciando essa sensação de bem-estar. E tudo vai ser seu. Pode abrir os olhos. Mantenha essa sensação pelo maior tempo que você conseguir. É exatamente esse sentimento que vai te colocar na vibração do seu desejo. Fique com esse sentimento o dia inteiro. Que o seu desejo vai vir na velocidade da luz. Para encerrar o exercício. Escreve nos comentários. Se você se sentir à vontade. Claro. Qual é a situação que você visualizou resolvida. Escreve assim. Deu tudo certo e eu consegui. E aí você escreve como se já tivesse acontecido. Deu tudo certo e eu consegui passar no concurso. Deu tudo certo e eu consegui casar. Escreva o que você quer ver realizado nos comentários. E no final do comentário escreve. Gratidão universo. Ou obrigada a Deus. Como você preferir. Agradecer antes de receber. É mais do que gratidão. É fé. E é isso que vai fazer você atrair o seu desejo. A parte que mais importa na hora de mudar de vida. É saber por onde começar. Essa é a parte mais importante. E também é onde as pessoas mais sentem dificuldade. Elas até já sabem que existe a lei da atração. Mas não entendem o que precisam fazer. Lei da atração é um dos meus assuntos preferidos. E eu falo de forma aprofundada sobre isso. Mestres do universo. Que é o treinamento em que eu explico os pontos mais avançados sobre a lei da atração. São lições que eu extraí de diversos livros, cursos, palestras e treinamentos. E também da minha vida prática. Que me fizeram chegar até onde eu cheguei. E agora eu quero te levar pela mão para te dizer exatamente o que é preciso fazer. Tudo está disponível para você de forma objetiva, simples e descomplicada. Acesse o link na descrição do vídeo e inscreva-se ainda hoje. Te desejo bons estudos para você realizar todos os seus sonhos. Até! Tchau!